Agora nós vamos falar sobre maquiagem Gente, uma maquiagem bem feita, bem acabada é fundamental Não dá pra você criar um novo rosto daquilo que você já tem Tem mais é que realçar a tua beleza E pra realçar existem algumas técnicas Hoje nós vamos mostrar pra vocês como utilizar os pincéis Que estão super em alta, são os pincéis diferentes E as esponjas, a diferença entre um e outro Pra você conhecer e ver o que você se adapta melhor Olha só Hoje nós vamos falar dos pincéis ovais E do kit que acompanha eles, que é pros olhos E a gente vai utilizar as esponjas E a higienização dessas esponjas Vocês vão ver vários formatos Mas o que eu mais gosto é aquele formato de gota Que ela, a pontinha dela, ela consegue alcançar Nos cantinhos onde a gente não consegue com outro material E o finalzinho dela espalha pra mim o produto Agora eu vou explicar pra vocês Um truquezinho pra fazer com essa esponja Quando você compra no mercado, ela é assim Mas existe um segredo pra você poder utilizar ela E ter melhores resultados na aplicação da tua base E aí o que eu aconselho? A molhar ela Pode ser na água corrente, tá? E você vai fazer o que? Toda a água penetrar nela E fazer essa esponja aumentando de volume Tá vendo que ela tá aumentando de volume? Vai tirar o excesso dela Vai molhar ela de novo E vai fazer ela ficar bem grandona Tá vendo que ela tá ficando maior? Isso você faz embaixo da torneira mesmo Então o objetivo é deixar ela bem aerada Tá vendo? Ela tá bem gordinha já E aí você vem com papel E retira só o excesso Pra não atrapalhar na tua base Retirando o excesso Ela já tá pronta pra fazer a aplicação Ela só tem que ficar levemente úmida Você aplicando ela Ela aplica a base E ela já dá o acabamento Então só batidinhas Eu acho que dá o efeito mais natural Que a gente consegue ter Bom, depois que a gente finaliza a maquiagem A gente precisa higienizar essas esponjas Que a gente utilizou Se você tá na sua casa O que que eu aconselho? Água morna E sabonete de bebê Sabonete infantil Então aí eu coloco E vou deixar ele de molho aqui por 40 minutos Depois de 40 minutos Aí você vai vendo a sua bacia Que ela ficou Ela soltou bastante produto Mas ainda tem Ainda tem produto nas esponjinhas Entendeu? Aí vai ter que ir embaixo da torneira E passar mais sabonete Até ele sair tudo Esse daqui é só pra amolecer Essas duas aqui já estão limpas E aí eu preciso deixar Num lugar secando Posso secar com toalha Posso secar com papel toalha Mas deixar pra sair toda a umidade E aí a gente acaba Enrolando no filme plástico Essa daqui foi usada Essa daqui Ela secou Depois de seca Eu enrolei no filme plástico E aí agora Quando eu quero usar de novo Eu retiro ela E tá novinha pro uso Essa De silicone Ela é mais fácil de higienização Então Com o lenço umedecido Eu retiro o produto E ela tá Nova Os pincéis ovais A gente tem É um kit com 10 pincéis Então existem os ovais E existem os chatinhos Que acompanha eles E aí eu vou ter O oval Grande O médio O pequeno E o mini Então Esse é o básico Do kit De pincéis ovais Então o grandão É pra base E o bebezinho O mini É pra aplicação de base Onde ele não conseguiu Alcançar E existem Dos pequenininhos Os pincéis Que são pra sombras Mas não necessariamente Só se aplica em sombra Eu consigo pegar Um pincel pequenininho E fazer traçados De contorno Por exemplo Então O kit foi desenvolvido Pra que a gente conseguisse Fazer uma maquiagem Completa Se você tá Montando seu kit De maquiagem Na sua casa E você não quer Ter todos os pincéis Porque você não é Uma profissional Na maquiagem Você só quer Pra uso próprio Então o que que eu aconselho O pincel oval médio Que você Tanto consegue aplicar A base No rosto todo Você vai conseguir Tanto esfumar Contorno Quanto aplicar Contorno Eu aconselho Um Que ele é fininho Que ele parece Um delineador Que você vai conseguir Trabalhar Com delineados E trabalhar Nos lábios E todo Todo o trajeto De precisão De precisão Que precisar Do dinheiro Do dinheiro Com maquiagem E não consegue Utilizar nada Do que a gente tem Então o que for Tranquilo pra você Tá valendo O que for prático Então não tem que ser Uma coisa difícil Tem que ser uma coisa Simples Que você vai se sentir bem E que você vai saber Fazer todos os dias Porque é bacana Você andar maquiado Você quer andar maquiado É bem isso Que ela falou O importante É você conhecer E experimentar As técnicas Que existem E ver qual Que você vai realmente Se adaptar O nosso papel A gente fez É trazer novidade Pra que você possa Colocar na tua vida Também